Olá, você que nos acompanha pelo Portal Faxinal, hoje a nossa entrevista seguindo as avaliações do ano de 2019 é com o prefeito Gilberto Ângelo Lázaro. Para a gente começar a nossa entrevista, a gente destaca a principal obra deste ano de 2019 que foi uma grande conquista e que se arrastou por muito tempo às obras do loteamento Santa Luzia, prefeito. Uma grande conquista, dá para avaliar positivamente isso, não é mesmo? Com certeza, Guilherme, era um sonho dos moradores de Santa Luzia há muitos anos que vinham prometendo essa obra e nunca acontecia. Graças a Deus a gente conseguiu ir com recursos próprios, a gente está fazendo as 29 casas. Acredito que até o mês de abril, mais de maio do ano que vem, a gente vai conseguir já transferir essas famílias para a nova sede de Santa Luzia aqui no bairro Zelândo. Eu acho que é uma conquista não só da administração, mas principalmente da comunidade de Santa Luzia que terão suas casas, as casas com 51 metros quadrados de área construída, terrenos pavimentados, luz, água, rede de esgoto, rede de esgoto pluvial também. Eu acho que é uma infraestrutura completa que será disponibilizada para essas famílias. Tá certo. Prefeito, além disso, nós tivemos a aquisição de um terreno para educação e destaque para esse terreno é que a casa que está lá foi a primeira prefeitura e hoje está a caminho de se tornar um patrimônio histórico aqui do município, né? É, Guilherme, é a primeira casa de alvenaria construída no município de Faixinal dos Guedes e foi uma aquisição, assim, de um volume de dinheiro vultuoso até para o município de Faixinal dos Guedes, mas a gente, com a economia, conseguimos comprar e pagamos já, foi paga até, inclusive, à vista com a aquisição dos terrenos aí, que a gente vai futuramente construir a Secretaria da Educação nesse local também. E também a gente pretende transformar num museu, então, fazer o tombamento desse prédio onde hoje funciona a Secretaria da Educação. Certo, prefeito. Já que nós estamos falando em educação, uma preocupação dos pais todo início de ano é quanto já os uniformes escolares dos filhos, a própria questão do material, que é algo que pesa no orçamento de toda a família brasileira. A prefeitura vai na contramão da crise e consegue garantir já, talvez, os uniformes para o próximo ano, prefeito? Assim como tem acontecido nos últimos três anos? Olha, o processo solicitatório, o edital já está sendo feito, elaborado, para logo no início do ano de 2020, a gente já lança o edital para aquisição de uniforme e material escolar também. Os pais, os alunos podem ficar tranquilos, que isso aí está garantido também para o ano de 2020, como foi no ano de 2017, 2018 e 2019. Nós estamos falando de educação, vamos para a escola Aerozelame, prefeito. Reforma completa lá. Além da reforma, ampliação de mais salas de aula. Eu acho que, conversando até com o setor da engenharia, me passaram que, talvez, se tudo correr bem, no final de fevereiro, essa obra já esteja concluída. Pode ser que até trazem um pouquinho mais, mas, com certeza, não basta dar no mês de março, entregaremos para os alunos a obra concluída da reforma do ginásio do bairro Aerozelame. E também, já iniciaremos o processo solicitatório para a reforma, o projeto já está pronto, para a reforma do colégio Tereza Milhorini, do bairro Aerozio Antôniole. E também, a gente pretende já reformar no ano que vem. Obras importantes para a educação, que dão mais condições para os alunos, para os professores, para toda a comunidade escolar. Com certeza. E, além dessa reforma, também a gente pretende já estar em fase de estudo e elaboração do projeto, a ampliação da creche municipal, para mais salas de aula também, para nós acolhermos mais crianças. Perfeito. Mudando de pasta, vamos falar agora do maquinário da prefeitura. Eu lembro que, em uma das nossas primeiras entrevistas, o senhor destacava que a faixa final dos guedes estava um tanto quanto debilitada na questão do maquinário. E, agora, nós vivemos uma outra realidade, esse ano ainda, com a aquisição de mais materiais. É, Guilherme, eu acho que foi uma conquista muito grande para o setor de infraestrutura do município, a aquisição de várias máquinas que a gente conseguiu, desde o ano de 2007, a gente veio, praticamente mudamos 100%, 100%, não, 90% o parque de máquinas do nosso município. A única coisa que a gente segurou foram uns caminhões e as três motoniveladores. O resto é tudo maquinário novo. Inclusive, está chegando, mas já chegou já, semana passada, o rolo compactador novo, que colocamos em funcionamento, acho que foi no dia de ontem, e o brintador, que está funcionando há praticamente um mês. Então, são duas aquisições desse ano, e agora, assinei hoje também o termo de sessão de uso, cedido pelo governo do estado, através de emenda parlamentar do governo federal, de mais um caminhão basculante. Deve estar chegando aí até o final do ano, ou talvez no início de janeiro já esteja mais um caminhão aí, e a gente vai colocar à disposição da Secretaria de Infraestrutura. Tá certo. Obras importantes, aliás, aquisições importantes. Vamos falar agora de obras, prefeito? Nós tivemos aí a construção da academia, nós tivemos a ponte da Barra Grande, tudo isso promessas e anseios antigos da comunidade. É, com certeza. A ponte, principalmente, Guilherme, além de ser um anseio, é uma necessidade, porque já ocorreram acidentes na Fag 050, e com a abertura dessa ponte, a gente vai reabrir toda a estrada que liga o interior do município até o distrito da Barra Grande, para que o tráfego de máquinas agrícolas trafegue única e exclusivamente por essa rodovia aí, tirando o fluxo da Fag 050 e diminuindo o risco de acidentes também. Eu acho que, então, é mais uma conquista da comunidade da Barra Grande, dos agricultores, principalmente, que ocupam esse meio de transporte e essa parte do município para atingir outras áreas do município no setor agrícola. Com relação à academia, já está praticamente concluída também a pista, a pista, aliás, a academia já está aí, já foram montados todos os equipamentos, só falta agora a inauguração e disponibilizar para o público. Aliás, o público até pode utilizar antes da inauguração. Já está aí toda montadinha, bonita, tranquila, para a nossa população e que quiser fazer uso dela, poderá fazer. Inclusive, vamos colocar, a partir do ano que vem, uma professora de educação física para fazer o acompanhamento das pessoas, que, inclusive, à noite, se alguém quiser ocupar esse espaço à noite, vai ter alguém ali para estar orientando também. Prefeito, como é que está a situação do ginásio para 2020? Sai ou não sai? É uma novela, vemos com certeza, falta pouca coisa, inclusive, já estaria pronto, a não ser o impasse do governo federal e ter trancado, ter suspendido o pagamento para a empresa que está fazendo a obra aí. Infelizmente, não é culpa do município, mas sim do governo federal, que não está repassando o dinheiro para que a gente faça o pagamento. Mas, assim mesmo, já temos, acho que, praticamente 80%, 90% da obra concluída. Falta pouquinha coisa para que a gente possa entregar para a população também para usufruir esse espaço aí. Importante destacar isso, porque é algo muito esperado, né? Prefeito, outra obra que é aguardada são as obras no CREAS. Como é que está a situação? Pelo que a gente sabe, muito da obra avançou nos últimos meses. É, o CREAS está praticamente com 90% da obra concluída. Acredito também que no início do ano, já no início do mês de janeiro, ou fevereiro, talvez a gente já consiga também estar transferindo para lá o CREAS e colocar à disposição da população que dele necessite, né? Para o atendimento de alta especialidade no município de Faxinal dos Guedes. Para a gente finalizar a nossa entrevista, prefeito, é Natal e é muito importante que o senhor deixe uma mensagem para toda a comunidade faxinalense nesse finalzinho de ano também. É, foi um ano de bastante trabalho, bastante luta, muitas conquistas. A gente talvez não conseguiu ainda fazer tudo o que a população espera ou que necessita, mas o nosso intuito e a nossa vontade de continuar fazendo cada vez mais para o Faxinal dos Guedes e dizer que as pessoas também têm que ter um pouquinho de paciência, né? Porque as coisas estão acontecendo e gradativamente a gente vai conseguir alcançar nossos objetivos. Eu acho que 80, 90% do meu compromisso de campanha eu já consegui atingir. Falta pouca coisa para concluir. Inclusive, fizemos coisas a mais do que a gente havia prometido. E também a gente está aí para isso aí, né? Para trabalhar e fazer alguma coisa de boa para a população. Mas eu quero aproveitar o momento, né? Final de ano. Eu acho que as esperanças se renovam. O nosso coração fica, acho que, mais solto, né? Com o espírito natalino. e aproveitar para dizer para a população de Faxinal dos Guedes que a gente vai continuar aqui trabalhando, sim, em benefício da população de Faxinal dos Guedes. E desejar a todos que o Natal seja bom, né? Que seja um momento de confraternização entre as famílias, entre as munícipes faxinalenses e que o ano novo, com as esperanças renovadas e com dedicação e com determinação a gente vai continuar trabalhando aqui em prol do povo de Faxinal dos Guedes. Nós conversamos com o prefeito de Faxinal dos Guedes Gilberto Lázari fazendo uma avaliação do ano de 2019 aqui no Portal Faxinal Faxinalense de Verdade. Faxinal dos Guedes 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 Faxinal dos Guedes